Com o desejo de tornar o Sescom Santa Catarina um orgulho ainda maior para toda a classe empresarial, Maria Salete Rodrigues Pacheco foi empossada como presidente da entidade catarinense para a gestão 2022-2024. Segundo a líder setorial um dos principais desafios é atender as demandas do setor contábil na velocidade que o atual cenário empreendedor exige. O profissional contábil ele precisa, ele tem dúvidas diariamente com avalanche de legislação que a gente é acometido a todo tempo. Então o que esperar dessa gestão? Acionar sempre a nossa federação, a FENACOM, sempre que for demandado e procurar atendê-los no tempo do qual ele espera, aquilo que ele espera da entidade que o represente e realmente vá, busque as soluções que os atingem no dia a dia da sua vida profissional. O evento realizado no auditório do Sescom Santa Catarina foi prestigiado por autoridades políticas, líderes da contabilidade, empresários e profissionais da contabilidade. A presidente da Junta Comercial de Santa Catarina destacou a relevância da parceria com o Sescom para um trabalho alinhado, buscando sempre a competitividade e o aumento de negócios no Estado. Inicialmente quero dar parabéns à presidente Maria Salete que inicia a sua gestão e dizer a ela que a Junta está de portas abertas para ouvir a demanda do setor e para que juntos a gente possa fazer um Estado mais competitivo e aumentar os negócios em Santa Catarina. Já os presidentes do Sescom Blumenau, da FECONTESC, bem como o atual presidente da FENACOM, Daniel Mesquita Coelho, desejaram sucesso à nova gestão da entidade. O Sescom Blumenau e o Sescom SC já são parceiros de longa data e nessa nova gestão pretendemos unir mais as duas entidades no projeto da classe contábil. Em nome do Sescom Blumenau, desejo muito sucesso e muito protagonismo nas ações que envolvem as entidades contábeis do Estado de Santa Catarina e do Brasil. Hoje há uma necessidade das empresas de contabilidade estarem mais afinadas tecnologicamente e ter a necessidade de profissionais mais qualificados. Então, dizer para essa diretoria desejando sucesso nessa nova gestão e podendo contar com a federação também dos contabilistas naquilo que for necessário. O que a gente deseja para a nova diretoria é sucesso na gestão, que seja uma gestão profícua, uma gestão que procure realmente trazer benefícios para os seus associados e filiados que superem o que a gestão anterior e que a Fina Com sempre estará à disposição de todos os seus desejos, todos os seus critérios e sugestões. Presidente da entidade na gestão 2018-2022, o empresário contábil Claudinei Bertotto fez uma retrospectiva de seus anos à frente do Sescom Santa Catarina e destacou os bons resultados alcançados neste período, mesmo com os desafios apresentados pela pandemia de Covid-19. Nós tivemos que enfrentar vários desafios nesses períodos e com a ajuda de toda a diretoria a gente conseguiu criar várias formas, quebramos paradigmas e conseguimos sair de todas as crises que a gente passou, como arrecadação, ações judiciais e a própria pandemia, conseguimos sair mais fortes. Então realmente o planejamento, um estudo e uma execução exemplar foram a principal marca da nossa gestão. Saiba tudo sobre a classe contábil de todo o país no site e nas redes sociais do Portal ContiNews. Saiba tudo sobre a classe contábil de todo o país no site e nas redes sociais do Portal ContiNews.